E aí piloto, beleza? João Campos da CSBK mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Espero que sim. Eu estou com mais dois lançamentos da AXA aqui para vocês. Acabei de gravar dois modelos da Diagon, que a gente tem o preto com o amarelo, tem agora o que eu chamo de bandeira do Brasil, que é o verde com o amarelo, tem agora o laranja que é o lançamento também, e o com o vermelho e o tricolor. Nós temos várias opções aí no modelo Diagon. E agora eles têm um lançamento totalmente, extremamente novo, porque os outros são só mudanças de cores, né? Que ficou animal, mas são só mudanças de cores. Eu estou falando desse aqui. Esse capacete ficou muito louco, velho. Bull Cyber. Ficou muito cabuloso. Olha a pintura, olha o brilho. Olha a cara desse cachorro, velho. Que mal. Ficou muito foda. Ó, essas correntes aqui, mano. Ficou muito louco. Olha isso, olha o verniz. Olha o trabalho do verniz. Bom, galera, eu vim mais trazer para vocês sobre o modelo, né? Deixa eu mostrar o preto também. Também tem no preto fosco. Aqui, aqui é no preto fosco. Muito louco também esse cachorro. Uma cara de mal nervosa, velho. Muito louco, né? Olha o cara. Então, galera. Eu vou explicar um pouquinho, lógico, bem rápido para vocês o que ele tem, né? Porque eu já fiz muitos vídeos de todos os capacetes praticamente da Axe mostrando os detalhes, mas vamos lá. Continua. O capacete, o casco é o mesmo, só mudou o grafismo, tá? É o lançamento do grafismo. Ele tem a entrada frontal aqui, né? Para quem está com dia de calor. Ou no frio, tem bastante a viseira e não tem o pinlock instalado. A aba aqui que ele vai ajudar a ventilar o ar e vai fazer o ar quente ir para o fundo do capacete ou sair. Continua com esse sistema que eu acho muito bom, que é a trava na viseira. É uma trava exclusiva do capacete Axis. Acho sensacional isso aqui. Todas as viseiras têm. Camaleão que é o lançamento, a preta e a cromada, tá? Todos os capacetes têm. Entrada de ar superior, tá? Com altura de vento por dentro da cabeça, saindo aqui atrás, ó. Tá vendo que sensacional? Tem um mini aerofólio aqui e a saída de ar aqui atrás. Muito legal, muito legal. As fitas refletivas você quase não vê dependendo do ângulo. Principalmente à noite você não vai ver, a não ser que bata a luz mesmo. É uma fita refletiva preta. Coisas que muitos capacetes não tinham. Sempre aquela prata, 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 eles colocaram tecnologia aqui que faz essa preta brilhar também. Uma travinha. Outra coisa, deixa eu extravar aqui de novo. O sistema de troca de viseira é o mesmo dos outros, tá? Só mudou o grafismo, como eu disse. Esse sistema aqui de puxar esse gatilho, muito fácil. Tem um vídeo meu aqui, só vocês ir pra trás um pouquinho nos vídeos, ensinando a trocar a viseira, tá? Porque tem uma manhãzinha, apesar de ser simples, tem uma manhãzinha bem fácil nos meus vídeos aí pra você aprender a trocar. Tá ok? Embaixo continua com o mesmo material bem macio que você pode colocar em cima do tanque que não vai riscar. Não vai deixar riscar, é muito legal esse material. O interior continua com a mesma cor. Essa cor é muito bonita aí, é tipo um azul meio roxo, não sei. Uma costura também meio clara, bem legal. O sistema de abertura ainda é um engate rápido. Ó, puxou aqui ele já vem, tá vendo? Deixa eu ajudar com a outra mão aqui. Aí, ajuste milimétrico, é bem fácil, bem prático pra você que tá no dia a dia. Aí colocou já era. Tá? Narigueira. Narigueira também tem. Tem gente que fala que é pequena, eu não acho pequena. Eu acho um tamanho bem legal, confortável, não atrapalha a visão. Tem capacete que chega até a atrapalhar. É tão grande que é e dura. Essa aqui é uma narigueira bem macia, tá? Lembrando que todas as peças eu tenho pra fornecer direto aqui na loja. Narigueira, bavete, uva, forração, as viseiras, preta cromada e camaleão agora tem também. Esse sistema inteirinho aqui dentro, ó. Todo esse sistema aqui dentro eu tenho pra fornecer pra vocês também, tá? Deixa eu pegar pra vocês aqui pra vocês verem como é que vem. Vem no saquinho. Vem no saquinho. Ó, direto da Axis by MT, ó. Axis by MT, tá? Tem tudo, ó. Tudo na narigueira. Os refletivos pretos que o pessoal gosta. Beleza, galera? Então tem tudo aqui na loja. Meu intuito aqui é ajudar vocês, mostrar os lançamentos, porque as vezes a pessoa não pode ir na loja. E aqui, graças a Deus, consegui investir numa câmera legal pra poder mostrar bem certinho pra vocês os detalhes do capacete. Deixa eu ficar com ele aqui de lado, né? E é isso. Espero que tenha saído bem as imagens aí. Espero que as outras imagens tenham saído legal. E qualquer dúvida, me manda aí nas perguntas que eu gravo pra vocês. Tem capacetes... Os primeiros vídeos dos capacetes Axis tá bem mais detalhado, bem mais detalhado mesmo. É que eu tô querendo deixar uns vídeos mais rápido, porque as vezes a pessoa só quer ver o modelo, ver o que tem. Então muita conversa, as vezes não flui a questão do vídeo, né? Pra vocês, não ajuda tanto. A sola acaba tomando muito tempo. Então é isso. É um capacete sensacional. Recomendo pra todo mundo. Tem uma galera já usando no Superbike aí, que a Axis tá patrocinando. E os caras tão gostando demais, porque se não for bom, eles não usam, porque precisa de segurança. Eu corro no autódromo também, então eu sei como é que é. E é isso, galera. Um capacete sensacional, mais um lançamento da Axis aí pra vocês. E não tenho o que falar, é show de bola. Capacete extremamente leve, extremamente leve. Muito louco. Beleza, galera? Qualquer coisa tem um link aí embaixo. Se inscreve no canal, galera. Se inscreve aí no canal. Dá uma força aí pra gente continuar mandando bala. Ajudando vocês aí a conhecer melhor os produtos da Axis, os produtos que eu tenho aqui na loja. Eu envio no mesmo dia, tá? Comprando aí. E é isso, galera. Valeu. Se inscreve no canal. Mete bala aí. Comenta. Dá uma opinião. Pede algum tipo de vídeo diferente. O que vocês quiserem. Beleza? Valeu. Mais uma vez, João Campos. Superbike. E... Bye, bye. Valeu. Tchau, tchau.